Mais de um metro de deslocamento aqui de terra, e não é de hoje, é antigo aqui, esse desnível. Essa árvore aqui que foi cortada, essa árvore que foi cortada aqui já está se arrancando. Olha o tamanho da cratera que tem aqui. Olha o tamanho da cratera. Mais de 100 metros. A hora que descer, dá mais de 100 metros. Mais de 100 metros. Até na coxa. Tá. Meu Deus do céu. Aqui desceu o barro, um metro e sessenta de deslocamento aqui ó. Um metro e cinquenta, um metro e sessenta. A altura da árvore, pra altura até onde desceu. Aqui. Olha a rachadura. Olha a rachadura. Olha a rachadura. Olha a rachadura. Tá. A cheira do céu.